Pra brincar com o outro do coração Todo dia me perguntar Qual a melhor saída Eu soube muito por agora Agora eu vou nos gritar Já me acorda É isso que eu vou Que só eu vou te salvar Que só eu vou te garder Já me acorda É isso que eu vou te libertar No eu falo, não tenho a te dar pra mim Sem saber que eu era assim A sua irmã doida te dou pra mim No meu te dar pra mim Se você não fazia assim Se você não fazia bem Com que você que era acostumada A brinhar teu ódio e o coração São Paulo Eu te perco, Senhor, eu só vou te salvar Eu te perco agora, não meu amor Desculpa, por favor, eu te perco agora Eu te perco agora Que só te unido para a vida procurar Que só te unido para a vida procurar